Olá, bom dia, meus amigos! E aí, começamos mais uma semana, uma semana que vai do dia 23 ao dia 29 de agosto. Sejam muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Hoje a gente vai falar sobre as perspectivas para a semana. O que a gente tem para os próximos dias? A gente tem o início de uma temporada, começou ontem, o Sol entrou no signo de Virgem. Ontem nós também tivemos uma lua cheia, portanto, temos aí a semana inteira uma semana de ânimos exaltados, uma semana inteira de lua cheia, ok? A gente tem ainda bons aspectos com a Vênus, nos falando do amor, da beleza, das artes e da diplomacia, mas a gente tem uma parada tricky no meio da história toda, que é o mau posicionamento de Mercúrio com o Netuno, e é sobre tudo isso que eu falo a partir de agora. Sejam muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Aline Macari, sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Inscreva-se no canal, toque o sininho, curta essa publicação, compartilhe com seus amigos, Parará Timbom, e seguimos juntos. Bom, o que a gente tem para hoje? Vamos começar falando sobre a temporada virginiana? Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o Sol, que pessoa descabelada, isso tem a ver com os efeitos da lua cheia em aquário, tá gente? Então, paz e amor. A gente tem o começo da temporada virginiana, que começou ontem, com o Sol entrando em virgem. Eu não fiz um vídeo na semana passada, tem um vídeo que eu fiz em 2020, falando sobre todas as potências, qualidades arquetípicas, psicologia profunda do signo de virgem. Vou deixar o link para vocês, o card, porque assim vocês recuperam essa lembrança, essa memória do que pode significar a temporada virginiana. De maneira breve, em virgem, a gente está falando de trabalho, saúde e aprimoramento. E é sobre isso que a gente vai se dedicar a partir de agora. Muito mais focado, se antes a gente já estava focado em trabalho e saúde, agora muito mais. Esses vão ser temas que vão estar ali no meio de nós, nas notícias, nas conversas, nas trocas entre as pessoas, de uma maneira muito mais evidente, ok? E a temporada virginiana é uma temporada para a gente se aprimorar, né? Virgem tem tudo a ver com o aprimoramento, da gente encontrar o melhor da gente, da gente fazer o melhor esforço, não é mais esforço, é o melhor esforço, na melhor direção, ok? Bom, o que a gente tem também para essa semana? A gente tem, como eu disse, a lua cheia. A gente teve uma lua cheia nesse final de semana, isso foi tema praticamente da semana inteira, passada. A gente acabou de sair da temporada leonina, mas a gente ainda tem os respingos disso, porque no final de semana, ainda com o sol em leão, nós tivemos pronunciamentos, falas, discursos de autoridades em leão. A gente está falando de autoridades, não é isso? Figuras de poder, lideranças. E aí tivemos pronunciamentos em Brasília, em Cabu e em Washington. Nessa oposição entre leão e aquário, a gente está falando de grandes lideranças e necessidades sociais e coletivas. Então foi interessante perceber, assim, algumas jubas leoninas, algumas figuras de poder, em contraposição a várias necessidades coletivas e sociais, que são outras e que vão em outras direções. Então foi um momento interessante e a gente continua essa semana sob os ânimos exaltados de uma lua cheia. E a gente só encontra com a lua minguante lá na segunda-feira da semana que vem. Portanto, a semana inteira ainda muito agitada, embora agora na temporada virginiana. Bom, vamos ver os desdobramentos disso tudo. Eu acho, sinceramente, como escrevi no texto de hoje, a agitação e o nervosismo continuam nos próximos dias, embora a bomba da semana passada comece a ser desarmada aos poucos. Eu tenho a sua esperança. Vamos falar sobre amizade? É um assunto tão importante porque, assim, a lua cheia em aquário que a gente teve nesse final de semana exalta o convívio entre os grupos, entre as coletividades e entre os amigos. Aquário é signo da amizade. Então, sabe que esse final de semana, do final de semana para essa semana, é um tempo interessante para a gente perceber também quem está do nosso lado, com quem a gente pode contar, quem é brother, entende? E preservar as amizades porque é uma das relações mais bonitas da vida e pode nos ajudar muito e nos levar muito longe. Então, que nós contemos com os nossos amigos e as amigas, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Vênus, na boa, com o Saturno. É um período curto. Começou no dia 22, portanto, a gente ainda tem até o dia 24, até amanhã a gente tem um aspecto da Vênus, na boa, com o Saturno. Vênus está em Libra. Vou deixar um card para vocês, para vocês entenderem como é que a deusa da beleza, das artes, do amor e da diplomacia funciona em Libra. E ela tem um bom aspecto com o Saturno em aquário. Também vou deixar para vocês um card sobre o que significa Saturno em aquário, que é uma das marcas de 2021. Bom, esse aspecto é um aspecto, embora efêmero e rápido, né? Ele nos fala de um bom posicionamento, que nos fala do embasamento, da solidez, de trazer solidez, de trazer estruturação para os temas venusianos. Portanto, relacionamentos mais estruturados, mais sólidos. E por que são baseados em signos de ar, como Libra e Aquário? Aliás, são excelentes combinações para relacionamentos de amizade, de namoro, enfim, uma série de questões. Por quê? Porque existe uma troca intelectual muito interessante entre essas figuras de ar. Então, eles conseguem transformar seus sentimentos em boas trocas, em boas conversas. Então, acho que são bons dias, ainda entre hoje e amanhã, para a gente solidificar amizades, mas especialmente relacionamentos amorosos, porque, enfim, é a Vênus. Como a Vênus também é a deusa conhecida como a pequena benéfica, a gente está falando de pequenos recursos, dinheirinhos pequenos, que podem ser estruturados ou recuperados entre hoje e amanhã. Eu digo entre hoje e amanhã porque, logo na sequência, a gente tem um aspecto que eu diria que não é o aspecto mais fácil da semana. Talvez seja o mais desafiador. E eu, particularmente, gosto de me ater aos mais desafiadores, porque os mais fáceis fluem. Os mais desafiadores, a gente tem que ter um olhar mais atento para eles e tem que se colocar diante deles de uma maneira mais inteligente e mais consciente. Para essa semana, a semana inteira, a gente tem um aspecto desafiador entre Mercúrio e Netuno. O que significa isso? Bom, ele está a semana inteira, ele fica mais evidente a partir de terça. Então, eu diria que terça, quarta, quinta, ainda respinga um pouquinho na sexta-feira. Mercúrio é o deus da comunicação, é o deus dos negócios, das viagens, dos acordos, dos combinados, dos diálogos, das trocas, das viagens, dos transportes. Ele é um deus múltiplo. E porque ele é múltiplo e está muito envolvido com a nossa rotina, quando ele está atrapalhado, ele atrapalha um monte de coisas. Netuno é um deus de inconsciência. E quando ele está em jogo e mal aspectado, a gente está falando de um aspecto de pouca fluência. A gente está falando de um aspecto que turva a realidade. Então, essa semana também, como eu disse no texto de hoje, é uma semana de confusão mental, diálogos equivocados, embora com a Vênus e Saturno no começo da semana, entre segunda e terça-feira, a gente ainda tenha bons resultados, mas, portanto, falta de clareza, esquecimentos, falhas, atrasos, descontinuidade, enganos e fraudes. Então, tenhamos muita atenção com relação a isso tudo. Inclusive, a imagem que eu coloco hoje no texto é de duas crianças brincando de telefone sem fio. Eu acho que as crianças de hoje em dia nem brincam mais de telefone sem fio, porque não sabem mais o que é isso, né, minha gente? Mas era uma brincadeira tão bacana de criança que confunde, né, que força a gente a ter uma atenção maior para o que está sendo dito, né? E eu acho que essa é uma imagem que traduz a semana. Traduz a semana, e eu trago isso com leveza, mas é importante e é sério, porque essa semana a gente pode enfrentar uma baita de uma mentira, de uma inverdade, de uma fake news, né? A gente está na era, no tempo da fake news, dos equívocos e dos enganos que tomam uma proporção massive, né? Um monte de gente sendo enganada por alguma informação que foi deliberadamente mal intencionada e propagada de maneira equivocada. A questão é o seguinte, se a gente já sabe que a gente pode entrar nesses enganos, que a gente cheque as informações uma, duas, três vezes. A gente está num momento em que a gente, sabe, no tempo da pós-verdade, em que a gente acredita nas coisas mais com o coração e com os afetos e menos com a cabeça, mais com o racional. E precisa ser muito racional nesses momentos para saber de onde vem a informação, qual é a credibilidade disso, quem fala, por que fala, quais são os impactos disso. Então tenhamos muita atenção. Há muita gente, inclusive, que se apropria, obviamente sabemos disso, né? Para causar frisson, para incomodar, para atrapalhar, cortinas de fumaça. Essa é uma semana muito típica para isso. Então que a gente tenha muita atenção, ok? E antes da gente ter já aquelas respostas, é muito interessante também, porque em tempos de redes sociais a gente tem respostas instantâneas para tudo. Ninguém precisa responder a tudo, sobre todas as informações, sobre todas as questões e em cinco minutos. Respira fundo, vai se informar, vai checar e aí depois você chega com uma informação, com uma resposta muito mais confiante, embasada, bem formada, né? Para a gente não sair aí fazendo pataquada essa semana, dando pataquada por aí. Bom, o que mais que a gente tem? Eu queria falar rapidamente sobre essa questão de Mercúrio com Netuno, porque eu acho que ele também fala de uma notícia específica que tem a ver com Netuno. Netuno tem a ver com o deus dos mares, Eposseirum, né? O nome em grego. E quando a gente fala dos mares, a gente fala daqueles que atravessam os mares. Então a gente está falando dos refugiados. Pessoas que atravessam grandes distâncias, são grandes viajantes, mas também refugiados. E essa é uma temática para essa semana. Eu acho que vai se aprofundar muito mais, não apenas com refugiados afegãos, mas também com refugiados haitianos, porque a situação no Haiti está braba. Um beijo no coração dos haitianos que moram no Brasil, que estão acompanhando essa dificuldade toda. Mas eu acho que essa é uma temática que vai ganhar uma proporção muito maior essa semana. Muito maior. Há muitos refugiados sendo recebidos em vários lugares do mundo, mas eu acho que isso vai tomar um contorno mais difícil, mais complexo, mais do meio dessa semana para frente. E na semana que vem, já estou olhando para a semana que vem, a gente vai ter Marte em mau aspecto com o Netuno. E isso pode nos falar desta questão dos refugiados como um problema, e não como uma solução. Vamos acompanhando? E vamos acompanhando com um olhar caridoso e solidário, porque é isso que essas pessoas precisam, né? Um dia pode acontecer com a gente, não pode? Então que a gente tenha esse olhar fraterno. Bom, o que mais que a gente tem? A gente tem um bom aspecto que é super rapidinho, dura ainda, só até hoje. Aproveitem, olha a promoção. Temos Marte em bom aspecto com o Urano. Urano é um repentino, é um rápido, é uma coisa que acontece assim, aconteceu, de repente a gente nem viu. E pode acontecer na área profissional, porque a gente está falando de um planeta que está em virgem. Então quem sabe, pinta hoje, do nada, uma ligação, um e-mail, uma mensagem que te diz, olha, existe uma oportunidade ali. Pode ser uma coisa que de fato aconteça de uma maneira muito súbita, porque tem Urano no meio. E não é porque é súbito e é de uma hora para outra que a gente deva suspeitar ou não deva confiar. Há coisas que acontecem assim, de fato, num estalar de dedos das Moiras, das deusas do destino, elas também agem dessa maneira, que a gente tenha olhos para isso e saiba aproveitar essas oportunidades que literalmente caem do céu. Bom, meus amigos, como eu disse no texto de hoje, eis uma semana agitada, cá estou eu aqui, agitadíssima, com aspectos positivos em se tratando do amor, das finanças e do trabalho, mas, porém, entretanto, com uma comunicação truncada. Portanto, estejamos em sintonia com o que vibra mais alto em nós. É óbvio que a gente pode usar esse aspecto de Mercúrio e Netuno para a gente aguçar a nossa intuição, mas que a gente aguce também o nosso pragmatismo de checagem de informação para a gente não se equivocar, não se atrapalhar nessa semana. E que, em caso de dúvida, engano ou bola fora, que a gente peça desculpas, porque o reconhecimento do erro é o que nos faz humanos. Queria saber das opiniões de vocês, deixem seus comentários. Esse é um vídeo que nos traz perspectivas para essa semana, são possibilidades astrológicas, arquetípicas, psicológicas, que atravessam o macrocosmo e nos invadem no nosso microcosmo. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. Ajude a compartilhar esse trabalho, porque é assim que o YouTube entende o funcionamento desse mecanismo. Se vocês me ajudam a compartilhar, o trabalho cresce. E aí a gente pode estar ajudando cada vez mais pessoas. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente se encontra de novo amanhã para ir esmiuçando cada um desses aspectos planetários. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme. É muito bom. É muito obrigado. O que é isso?